Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar sobre o AWS System Manager. Esse serviço é muito utilizado para executar coisas dentro da sua instância. Mas antes de eu falar do AWS System Manager, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever que eu estou sempre postando notícias sobre AWS aqui, sobre cloud no geral, principalmente AWS. Então vamos lá, o que quer dizer AWS System Manager? System Manager é o serviço que está dentro da AWS, que ele é totalmente gerenciado por eles. Você já ouviu falar sobre Chef, Puppet, Ansible? Esses caras servem para executar comandos ou automações dentro de servidores. Então se você tem um servidor e você quer fazer toda uma instalação de uma sequência de comandos, pacotes e assim por diante, você pode utilizar uma dessas ferramentas que eu falei. Se você quer executar um comando sem precisar acessar o servidor, você também pode usar eles. Mas a AWS tem o próprio serviço que é o AWS System Manager, ou seja, que ele suporta a maior parte de versões de sistemas operacionais Windows e Linux. Uma coisa que ele tem, que é não muito diferente de todos os outros, é que ele requer um agente instalado nos servidores. Se você usa a EMI da AWS, esse agente provavelmente já está instalado nele. Esse agente já vem instalado, que é um SSM Agent, é o nome desse agente. Ele é muito utilizado para fazer automações. O que seriam essas automações? Pessoal, tem dois tipos de automação. Nós temos a nossa EC2. E essa EC2, ela roda dentro da AWS. As automações que estão disponíveis através do System Manager, e não obrigatoriamente você precisa utilizar apenas as que estão disponíveis, você consegue criar a sua, você tem tanto para executar ações a nível de AWS, como ações dentro da EC2. Isso quer dizer que você pode fazer um backup dessa instância, você pode fazer um stop dela em um determinado horário, você pode fazer um start dela, você pode executar muitas ações a nível de AWS. Então, ele já tem muitas automações, que também são conhecidas como documentos, que já estão pré-configurados. Você basicamente tem que ir lá e falar, olha, eu quero que você executisse em todos os servidores X, ou eu quero que você execute em todos que tenha uma determinada tag, e assim por diante. Beleza. Aí nós temos a parte de executar comandos dentro de um servidor. Geralmente esses comandos são feitos através de scripts. Esses scripts, pessoal, pode ser tanto para Linux você vai usar algum shell script, e para Windows você vai usar um PowerShell. Aí ele tem um agente rodando aqui dentro dele, que é o agente que eu falei anteriormente, que ele fica lá rodando. Aí toda vez que você vier na console da AWS, então você vai lá, ah, AWS, você entra no System Manager, você fala, olha, System Manager, executa o script X. Ele vai chamar o agente, o agente vai executar esse script que está dentro aqui, onde você providenciou esse script, tá? Então ele gerencia toda essa integração. Inclusive toda a resposta, o output desse script, ele retorna para a console da AWS. Então você consegue ver o que aconteceu. Tá bom, ok. Mas o que eu vou executar no dia a dia, né? Bom, galera, vamos falar agora a nível de EC2. O que você poderia executar? Você poderia executar instalação de pacotes. Então você poderia instalar. Você poderia fazer configuração de usuário, você poderia trocar senha, sem precisar acessar o servidor. Você poderia fazer muitas coisas. Enfim, é script. Quando a gente fala de script, isso vai de acordo com o que você precisa, a sua imaginação, o que é necessário. Você consegue atender todos os casos. E script, galera, é um roteiro de alguma execução. Então por isso você consegue executar todas as ações que você quiser, utilizando scripts dentro das automações, porque ele vai executar dentro do servidor. Outra coisa legal que você consegue fazer é forçar segurança. Vamos imaginar que você tem algumas configurações de hardening. Vou usar um Linux, como por exemplo. E ele tem um pan, que é a configuração de acesso, como que funciona o acesso, e assim por diante. Você pode forçar que um script, ele fica rodando de X em X horas. Então ele vai rodar sempre. E ele verifica, ele executa um determinado script. Esse script que você tem aqui, ele pode ser um script que verifica se esse arquivo foi alterado. Se foi alterado, ele arruma o script e ponto final. Então você consegue criar, inclusive, rotinas de checagem de algum determinado recurso. Então você checa todo dia se algum agente está instalado, se o antivírus está ligado. Se não está, você força para ligar. Se ele não ligou, executa alguma coisa, executa algum comando, e assim por diante. Então você consegue, inclusive, criar essas rotinas, tá pessoal? Através do System Manager. Outra coisa bem legal é que ele faz gerenciamento de patch. Você não precisa vir aqui criar um script para fazer o patch. O próprio System Manager, ele já gerencia patches através de baselines. Então você cria, você cria ou utiliza as baselines pré-definidas. As baselines, basicamente, tem os nomes dos patches que precisam ser executados, baseado em prioridade. Você tem os seus servidores, que são os destinos. Você assina os patches para esse servidor e ele vai começar a fazer o patch baseado em algum ciclo que você configurou. Então se você configurar todo domingo, então todo domingo, né? Domingo, às 8 horas da manhã. Ele vai executar, ele para o seu servidor, inicia o seu servidor e assim por diante, tá pessoal? Outra coisa que você pode utilizar é para fazer inventário. Imagina que você tem uma baseline de, vou usar aqui, 100 servidores. Então imagina que você tem 100 instâncias EC2 aqui. É difícil você ficar criando scripts e apegando essas informações de servidor por servidor. O que você poderia fazer aqui é utilizar o System Manager, que é o SSM, né? Esse SSM, que é o System Manager, você vai lá, pega, ele automaticamente já faz isso, você vai precisar de ativar, tá? Você configura o inventário para rodar de X em X horas e esse inventário vai rodar, pegar as informações e endereçar essas informações todas através da console da AWS. Então quando você abrir a AWS, você vai conseguir ver todas as informações dentro da AWS. Essa é a parte de inventário. Outra coisa legal que você pode fazer através do System Manager é fazer com que, caso for a sua ideia, que ninguém além, ninguém tem acesso aos servidores. Então imagina, você tem um monte de EC2 instants. Vou colocar aqui, você tem várias EC2 instants. O que você pode fazer é, nas políticas de segurança, você diz, olha, ninguém pode acessar. Eu não posso ter acesso aqui. Então ninguém vai acessar meus servidores por SSH ou RDP. Mas o que você pode fazer, mas através do System Manager, as pessoas, elas conseguem acessar o servidor através de uma console. Inclusive, galera, essa console não precisa de acesso público para conseguir acessar o servidor. Você acessa essa console e você faz o gerenciamento. E quando você acessa essa console, você já é administrador ou você é root. Então no Linux, você vai ser o administrador, o root. E no Windows, você vai ser o administrador, mas você não acessa o RDP. Você acessa ele por command line, tá pessoal? Mas você acessa com Powerful. Deve se falar, mas se eu deixar dessa forma, alguém conseguir fazer o acesso, ele pode fazer qualquer alteração e eu não vou ter nenhuma informação de quem fez, como fez, qual fez. você consegue, nesse acesso da console, ficar salvando. Você salva essas informações para dentro de um S3 ou do CloudWatch e você consegue ter informação de tudo que uma pessoa executou, qual foi a interação que ela teve na console e assim por diante. Tá bom, galera? Então é isso aí que eu tinha para falar sobre o System Manager. Ele é uma puta de uma ferramenta e você não paga nada por isso. Diferente de muitas soluções, como por exemplo, o Chef, o Puppet, que chega um momento e você vai ter um custo. diferente de muitas soluções que executam e fazem um gerenciamento de servidores, aqui você não paga licença nenhuma. Você usa esse serviço de graça na maior parte das funcionalidades. Poucas funcionalidades, existe um custo e é um custo muito simbólico. E para fechar, outra coisa que você pode fazer é, imagina, você tem o seu data center aqui, esse data center físico, ou é um data center, ou é Azure, ou é Google Cloud, ou Alibaba Cloud, enfim, outro lugar, você consegue configurar, instalar o SSM, que é o agente do System Manager, e esse SSM pode integrar com a sua console da AWS e nessa vai ser a única situação onde você vai ter que pagar um pouquinho, é um valor bem baixo, mas você paga porque esse servidor não é da AWS. Então, aqui nessa situação você vai ter que pagar um pouquinho e mesmo assim ele consegue gerenciar e executar os comandos que você precisa dentro do servidor utilizando o System Manager. Tá bom, galera? Então, isso daí que eu tinha para falar, se você curtiu, não deixe de dar um like no vídeo e até o próximo.